Música Já deu pra perceber, não é mesmo? Hoje o canal do esporte entra no meio dos ciclistas e encara uma grande aventura. O que um repórter não faz pra sentir a reportagem na veia, hein? Bom, agora são duas horas e cinquenta e sete minutos numa tarde de sábado. E você vai poder acompanhar um pouquinho dessa aventura com a gente. Vamos lá, Bugra! A cena se repete toda semana. A galera se une e não tem pra ninguém. As ruas de Campo Grande são literalmente tomadas pelos ciclistas. E eles fazem questão de respeitar as regras. Aí, ó. Aqui a gente também respeita o sinaleiro. Sinal verde e aí vamos nós. O percurso programado é de aproximadamente trinta quilômetros. O líder do grupo promete uma grande aventura. Com direito a cachoeira e melancia gelada no final. Dentro da cidade, tudo certo. Ou quase, não fossem as subidas. Ah, as subidas! Essa aqui é a galera da frente. O Rezende é vindo lá de último. Tchau, galera! Mas já dizia o ditado. Tudo que sobe, desce. Que bom! Que bom! Acredite, se quiser, eu tô na frente agora. O pessoal deixou passar. Tem gente na frente. Já estamos na estrada. Aqui, todo cuidado é pouco. Por isso, a opção pelo acostamento. O grupo segue sentido contra a mão. Assim, fica mais fácil e seguro ver quem vai passar ao lado. Mais algumas subidas. Descidas. E pronto. Chegamos à metade do percurso. Agora, vamos enfrentar o caminho das pedras. Na terra, tudo é mais difícil. A bicicleta fica pesada e começa a trepidar. Correr agora pode significar um tombo ou um pneu furado. Levou tombo também? Vira aí, vira aí pro pessoal ver. É, o tombo não foi fraco não, hein? Tá capotadinha de frente, tá? Apenas um susto. Vamos em frente. Opa! Uma porteira fechada. É, aqui a bike só passa por cima. Em alguns pontos das trilhas, a bicicleta tem que passar por um ponto onde você não consegue ir montado nela. É o caso aqui dessas cercas que vão aparecendo. E o Rubens vai dar uma força, já que ele é o chefe da equipe. Ele que fez o convite. Rubens, tá na tua mão. Não vou pegar isso aí não, rapaz. Você tá louco, bicho. Olha o peso da bichinha. Tem mais cerca dessas aí. Deixa eu te chamar essa mulher pra pegar aqui, pra ver o quanto é leve uma bicicleta que tá pegando. Rosto, rosto. Ah, 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 a mulher vai pegar o lugar dele. Peraí, faz favor, aqui, ó. Não, guarda, não filma, não. Seguinte, o resíduo não consegue pegar a bicicleta, olha quem vem aqui. Olha o tamanhinho. É lógico que eu consigo, eu fiz gênero. Olha o tamanho. Ah, meu Deus, galera. Meu Deus, cara. Tem mais cerca desse tamanho aí, Renan? E olha só, outro ponto onde a bike não passa. Para atravessar este córrego, é preciso segurar firme e ter equilíbrio para não cair. O suporte é um velho tronco de árvore. Se eu olhasse antes... Mais um obstáculo ultrapassado. Estamos quase chegando. É, quase. Não fosse um imprevisto no meio do caminho. E que imprevisto. A entrada era aqui, mas como foi um cara baleado ali hoje, que aqui é um lugar muito abandonador, então a polícia ficou de voltar pra fazer perícia. Então nós vamos dar a volta e pegar por outro lado da cachoeira pra não passar lá em cima da prova do crime ali. E vamos nós. A cachoeira está ao lado. Só que o novo caminho deve ser feito a pé. E aí, aceita uma manga? Chegamos num dos pontos mais bonitos dessa trilha. E dos mais difíceis também. Dá uma olhadinha só na descida. Tá difícil aí, nego? A descida é de lascar. Nessa hora, só imaginamos cair na água e aproveitar a cachoeira. Como subir? Ah, isso a gente resolve depois. É, valeu a pena o esforço. Olha só que paraíso. A ordem, claro, é aproveitar ao máximo. É, mas tudo que é bom dura pouco. Logo, logo, vai escurecer. É hora de voltar. A subida até que não foi difícil. A cachoeira já apareceu. Agora só falta a bendita melancia gelada. Melancia? Melancia? Vai ganhar melancia? Estamos indo. Antes do regresso, porém, temos que agradecer o seu Duda, o caseiro da fazenda, que também nos recebeu. É muito importante o pessoal passar aqui, fazer uma visita para a gente aqui, principalmente a cama de televisão. O senhor gosta? Isso para mim é uma grande importância, uma grande escolha. Agora sim, reabastecimento e pé na estrada. O que a gente intenta e sempre consegue, nunca saiu ninguém triste, é isso que a gente conseguiu hoje. Bastante surpresa, bastante emoção. E a melancia já deve estar fora da geladeira esperando a gente. Vamos embora, então. Agora que são elas à volta, pelo menos tem mais descida, né? Mais descida. Para baixo, todo santo ajuda. É, vamos embora. Eu pensei que fosse estar cortado. Vamos lá de novo. Olha o estado. Mas afinal, cadê a bendita melancia? Finalmente, a melancia. Oi galera, dia 26, em Campo Grande, no estádio Morenão. São Paulo e Palmeiras, uma grande festa. Esperamos vocês no estádio. O futebol vai ter uma grande festa, que é um jogo entre São Paulo e Palmeiras. Assista ao jogo, que com certeza vai ser um importante clássico. E não tem dúvida de que vai ser uma festa muito bonita. Um abraço para todos. Equipe campeã. O estadual de natação, Petiz e Mirim, que aconteceu em Corumbá, final de semana, sagrou o Rádio Clube como primeiríssimo. Turminha da Algazarra, quanta farra. Eles são fogo. Mas na água não tem pra ninguém. Eles não dormem no ponto. Hora de nadar é hora de nadar. Responsabilidade com esporte acima de tudo. E o resultado tá aí. Mais uma vez, eles são campeões. 25 medalhas de ouro, 25 de prata e 16 de bronze. O Rádio Clube chegou! O Rádio Clube chegou! E chegou pra ganhar! E chegou pra ganhar! É! Será que eu mostrei o seu bicho vai pegar? Será que eu mostrei o seu bicho vai pegar? Foi muito bom. Ficamos em primeiro lugar. O Rádio Clube comemorou. Nós brincamos tudinho. Ah, peguei três medalhas de ouro e uma de terceiro. Eu fui bem. Tirei uma medalha de primeiro, uma de segundo, uma de terceiro. Com uma equipe de 70 atletas, o Rádio disputou contra mais seis clubes. E aí estão eles, os anjinhos do Rádio Clube. Bagunças à parte, José Genilson, um dos técnicos da turma, fala sobre o campeonato em Corumbá. A conquista desse campeonato estadual Mirim Petiz é o fruto do trabalho de base que vem sendo realizado no Rádio Clube. E esse trabalho já reflete também nas categorias superiores, onde nós tivemos o campeonato brasileiro infantil com atletas já finalistas. Uma atleta Carla Taquebi vem do campeonato dos Jogos Abertos brasileiros já com a medalha de ouro. Então todo esse trabalho que é feito com a garotada reflete na categoria de cima. E a garotada Mirim Petiz hoje, além de campeão estadual, é vice-campeão do Centro-Oeste. E o trabalho está sendo feito para que esses garotos de hoje sejam grandes campeões nas categorias superiores. E a classificação geral do campeonato estadual de natação Petiz e Mirim foi a seguinte. Em primeiro, Rádio Clube. Segundo, Corumbáense Futebol Clube. E em terceiro, Dom Bosco. O Rádio Clube chegou! O Rádio Clube chegou! E chegou pra ganhar! Chegou pra ganhar! É na piscina que mostramos que o bicho vai pegar! É na piscina que mostramos que o bicho vai pegar! Você pode ganhar uma camisa autografada pelos grandes nomes do esporte nacional. Para concorrer, basta escrever hoje mesmo para a caixa postal 760, Campo Grande MS, CEP 79002-970. Apenas responda qual o programa de esportes da TV Guarandi. O sorteio será no início de dezembro. Escreva! Você pode ser o ganhador! Oro, 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 oro! Oro, o-ro, oro! Oro, o,ro, oro! Transcrição e Legendas Pedro Negri